Oi, meninas e meninos, tudo bem? Eu estou com duas participantes especiais aqui no canal. O nome dela é Bárbara. Pode apresentar. Então, ela, eu, sou a Agne. Eu quero que grava o pai do vídeo aqui no canal. Me desculpe pelas barulhas, porque a gente mora na avenida e fazemos o carro. Porque o ventilador está ligado, porque tem calor. Então, a gente vai gravando do mesmo jeito que vocês vão pra cá. Então, ela tem que gravar o YouTube dela, a Bárbara Fasson, também. Você tem que gravar o YouTube dela, não. Não dá. A Bárbara é minha sobrinha, ela é amiga da Bárbara. Então, a gente vai gravar. E o desafio de hoje é... O desafio da água. Você vai colocar a água dentro da boca. Vai olhar pra cara de alguém que vai pro foco primeiro. Mas eu tenho que fazer uma coisinha aqui no final que eu vou fazer. Tá bom? Então, bora pro vídeo. Cada um vai pegar seu copo, tá? Ó. Cada um tem um copo de 300ml. Tá cheio de água. Mas eu achei até a boca. Não dá o seu marcar. Mas a gente vai colocar e vai dar pra cara de alguém. Não dá o seu marcar. Não dá a sua ropa. E aí E aí E aí E aí Quem perdeu primeiro foi a Bárbara, depois a família dela e o próximo foi eu. Se a gente estiver meio que fora da câmera, a gente tá meio que se apertando aqui, né? Então a gente vai fazer de novo, segunda rodada. Quem ganhou eu, ainda vai dar os pontinhos. Na foto, quando você entra no meu canal, tipo, pra você apertar no vídeo, vai ter a foto, vai ter lá a foto que eu sou meu, tá? Vou deixar. Porque meu roubador quebrou e a pereta tá foda. Então, segunda rodada, vamos lá. E aí Amém. Ai, eu ganhei, gente. Quando você tiver cabra bobo e tem que fazer alguma coisa, gente, pode limpar a cara do outro. E também não vai ficar com o pino no chão, tá bom, gente. Gente, pode limpar o pino no chão, não vai dar água. Não, vai. Agora vamos tirar o rodado, quem não foi a Bárbara e quem perdeu foi ela, então... Gente, olha que legal, minha filha tá mandada. Eu sou a única seca daqui, tá, gente? E aí ela já vai sepinar, gente. Vamos lá? Sim. Terceira rodada, vamos lá. Ela tá muito bem. A Bárbara ganhou. Ai, eu vou morrer meu cabelo porque eu não quero que morrer meu cabelo, gente. Ah, agora já tem um alvo. Troca esse. Depois a gente faz, mãe. Ah, vai ter desafio hoje bastante, tá? Hoje também vai ter o desafio do troca. Hoje virou, a gente vai gravar hoje, mas eu não sei se a gente vai postar porque... Nossa, gente, eu ia beber a água, ó. Linda! Linda! Espera aí, gente. Eloísa que quase vomitou. Eu ganhei de novo, dois. Eu tô com dois, Bárbara com um e... Eloísa com o Beto. Vamos lá, Eloísa. Vamos ganhar a palomera, senão vai ter que fazer... Não precisa engolir a água, tá? Uhum. Vai ter um minuto, doutor. Vai, meu Deus. Um, dois, três... 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 Gente, eu vou arrumar a câmera. Gente! Vai, volta. Deixa eu arrumar essa câmera aqui, porque ela não tá pegando mais direito. Vai, entra, fez duas, mas vira cá. Vamos, gente, ela está tendo um ataque de... Coitada. Isso, vai no matinho. Vai. Aí, voltei. Gente, eu não sei o que eu vou fazer. O meu é o último. Então, nossa, não, o meu que é o último. Não, eu fiz o meu que é o último. Tá acabando a água, gente. Deixa eu ver o seu. Gente, ela tapou no boca. Agua na boca. Tem que ter bastante. Tem que encher. Vai. Agora vai pra sexta rodada. Deixa eu não respirar. Vai pra sexta rodada. Vocês vão levar. Eu não tô com dois, não. Tô com quatro. Quatro, ok. Deixa eu respirar, se não vocês vão levar gordura também. A gente não entra em conta da aberturação, não. Ai, eu vou assistir o vídeo depois, a gente se vê. Gente, eu tô com fio. Olha isso, tamanho. Gente, a minha... Ó, aqui e a minha foto estão bem olhada. Eu tô com a foto não. Então vai. Não, bem não. Última rodada, vai. Um, dois, três. Ela não. Ali. Não, você vai ter que ficar tudo dentro da boca. Vai. Não, nem. Quer pegar o meu, que eu não copou? Vai logo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Viu? Engageca água, socorro Gente, as duas quase vomitaram aqui Eu vomitei Última rodada Quem vê se é a última ganha o jogo Ai, ela vai ganhar porque eu tô com mais Vai, vem um pouquinho comigo Deixa eu ver, deixa eu ver Um, dois Coloca a tupi na boca agora, vamos ver se não vai descegar Não, eu não sei se Ela não consegue Agora dá? Já vem Vai, um, dois Um, dois, três 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 Um, dois, três